Você não pode perder, neste domingo, no Momento Moto. Apresentamos a nova aventureira da marca alemã, a BMW F900GS Adventuring. Siga a gente e não se acidente com as nossas exclusivas dicas de segurança. E como sempre, tudo que gira no mundo das motos. O Mundo das Duas Rodas, todos os domingos, às 10 horas.